Música 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 Tens tu a sua razão Ou não tem em coração Ou são muito engolhadas Música Mas sei lá para onde tens Tantas vezes sei de olhar Música Quem te alterar as bandeiras Essas meninas solteiras Que não querem namorar Quem te alterar as bandeiras Essas meninas solteiras Que não querem namorar Música Aplausos 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 Aplausos